Olá amigos e amigas, acompanha o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre licenças previstas na nossa lei, licenças previstas na nossa CLT. Vamos ver quais são e o que diz a lei sobre elas. Você vai aprender quando você pode faltar no trabalho sem ser prejudicado aí. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. Bom pessoal, o profissional pode se ausentar em vários casos aí no trabalho. Tem vários casos que são previstos em lei e a empresa precisa manter o pagamento integral do funcionário. Com ausências abonadas e justificadas, essas licenças previstas na nossa CLT podem ser remuneradas e não remuneradas. Depende aí do caso, né? Bom, diante da complexidade da lei da CLT, a gente tem que estar sempre atentos aos direitos do trabalhador. Descumprir uma das licenças previstas na CLT pode acarretar em processos trabalhistas e grandes multas, né? Então dá bastante dor de cabeça, prejudicando até a imagem da empresa no mercado aí por não respeitar os direitos do trabalhador. E quando se fala de licenças previstas na CLT, a atenção precisa ser redobrada, já que cada ação tem sua particularidade. Por isso eu montei aqui este vídeo, um guia aí pra vocês poderem entender como que funcionam as licenças previstas na CLT e suas particularidades. Pra você nunca mais, como patrão, errar esse tipo de coisa e você como empregado ficar por dentro aí do assunto. E correr atrás dos seus direitos caso você seja desrespeitado. Vamos falar um pouquinho aí sobre licença remunerada. A licença remunerada, pessoal, ela está ligada à ausência do colaborador sem que haja prejuízos ou suspensões da sua remuneração mensal e benefícios. Em casos específicos de licenças previstas na CLT, tem uma justificativa para a ausência, o que impede que sejam feitos cortes de salário durante a ausência. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que essa redução salarial só pode ocorrer caso tenha havido algum acordo coletivo anterior sobre o tema. Entre as licenças previstas na nossa lei, as mais comuns estão licença maternidade, licença paternidade, tem também o serviço militar, a licença de óbito e o casamento. Vamos começar aqui analisando primeiro a licença maternidade. A licença maternidade é uma das licenças previstas na nossa lei que dá à mulher o direito de tirar um período de afastamento após o nascimento do bebê. O período é variável entre 4 e 6 meses. Durante esse período, a funcionária tem o direito de continuar recebendo seu salário, seu dinheiro, como se estivesse trabalhando. Vale ressaltar aí que o afastamento pode se iniciar 28 dias ou 1 dia antes do nascimento, isso aqui é muito variável. E esse período pode variar conforme a cultura da empresa e a individualidade de cada gravidez. Licença paternidade. Os pais também entram no direito a licenças previstas na CLT. Com a licença paternidade, há anos atrás a lei estipulava que ele poderia se ausentar por 1 dia, na semana de nascimento do filho. Mas o artigo 7º da Constituição de 88 prevê um afastamento de até 5 dias se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã. Esse período pode se estender em até 20 dias. Porém, pessoal, algumas regras precisam ser seguidas nesse caso. Primeiramente, a gente tem que ver que a empresa precisa fazer parte do programa que lhe renderá isenção de impostos. E no caso do colaborador, ele não pode exercer atividade remunerada no período. Além disso, o pai precisa participar de algum programa de paternidade responsável, como os cursos oferecidos nos próprios hospitais. Temos também a licença de serviço militar. Funcionários que são convocados para o serviço militar têm o direito a um afastamento de até 90 dias, tendo a garantia de que seu cargo estará disponível no retorno. Nesse caso, o colaborador pode optar por receber os benefícios do serviço militar ou continuar recebendo seus vencimentos da empresa. A organização também pode ter que complementar a remuneração se ele optar pelos direitos do serviço militar. Então é isso, se tiver que ir para o exército, continua recebendo o salário normal. Temos a licença casamento também, né? Entre as licenças da CLT, a licença casamento, é uma que chama bastante atenção e ela muita gente desconhece. Nesse caso, os trabalhadores que se casarem têm direito a 3 dias de ausência no trabalho, sem prejuízo no salário. Temos a licença óbito, né? Ou licença mais conhecida como luto, né? Que é conhecida aí quando alguém próximo da pessoa falece, né? Nesse caso, é permitida a ausência de até 2 dias em caso de falecimento de um cônjuge ou familiar, sem prejuízo no salário. Então é isso, pessoal. No caso dessas licenças que eu trouxe para vocês, o funcionário tem que continuar recebendo normal o salário. Se a empresa não fizer assim, corre risco de multas. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Convido vocês a conhecer o canal parceiro nosso aqui, canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, assim como eu, gosta de automóveis, quer saber tudo sobre carros, conheça o canal parceiro. Os links vão ficar na descrição e no final do vídeo para vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com seu amigo, para ele saber os direitos dele e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.